Eu já não sei respirar, porque estou ao mar do céu Juro que me faltou, a paixão bateu Você é aquela mulher, escondida nas letras de tantas canções Neste lado do rio, posso ver tudo que é seu De brincadeza e mistério, que nem você percebeu Quero chamar sua atenção, com as pausas do meu violão Resta nada, resta Leia o seu nome nas águas do amor que corre a deslizar Faça tudo massa Se eu não consigo dizer, só posso escrever Na das folhas Folha Folha Se eu não posso parar, é ora que sei o nome É forse um modo de usar, diga-me tu Que coisa? Tu che raccordi meu cuore Senza far rumore Porque é muito difícil Da este lado do rio, cada coisa é mais fácil Música E que as membro Que as membro Que as membro Que as membro Le paus e dê na minha canção E resta, resta, resta Ora que escrevo o teu nome Sulla padeira do fiume Passa, tudo passa Tu não sei uma primavera, não sei uma sfera Se apro os olhos eu te provo ancora Ancora E resta, amada, resta Ora que escrevo o teu nome Sulla padeira do fiume Passa, tudo passa Matou no céu da primavera, no céu da sfera Quarta escura Quarta escura Quarta escura Descura Atlântica Aplausos